Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos. Jesus, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Senhor, por onde tenho andado, se sempre estás por perto, renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Senhor, renova-me, Senhor. Senhor, renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto, renova-me, Senhor. Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Senhor, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos. Senhor, venha cura-me, Senhor.